Eu ainda não sei se essa é uma boa ideia E aí gente, como é que vocês estão? Hoje eu descobri o que é VEDA Eu já tinha ouvido falar de VEDA E eu sabia que os youtubers faziam vários vídeos seguidos Mas eu não sabia exatamente do que se tratava o VEDA E aí eu descobri Que é tipo você pegar o mês de abril E fazer um vídeo todo dia E aí eu falei Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, né? Porque tem dias que tudo bem, é mais tranquilo Mas tem outros dias que eu tô fazendo muitas coisas Aí eu falei Bom, mas eu vou tentar Eu sei que ninguém quer saber da minha vida Que é provavelmente da onde eu vou tirar algumas inspirações pros vídeos Porque são 30 vídeos Eu vou precisar falar sobre muita coisa Talvez eu não consiga Mas aí eu vejo depois Mas nos dias que normalmente já teria vídeo Que ultimamente eu tenho postado de sexta Apesar dessa semana eu ter postado na terça E agora também Os vídeos sobre Mass Effect, Dragon Age Ou alguma resenha de livro que eu faça Vai continuar tendo uma vez por semana E aí nesse mês de abril eles vão contar como um vídeo do VEDA Eu não vou fazer dois vídeos pro mesmo dia Aí vai ficar muito difícil pra mim, né? E aí nos outros dias eu vou Tentar pensar em alguma coisa pra falar E o assunto do vídeo de hoje vai ser sobre o último vídeo Quer dizer, eu não vou falar de mulheres gamers Eu vou falar sobre a minha experiência de subir aquele vídeo Porque ao contrário do que muitas pessoas acreditam Por mais que muitos textos do meu blog Estejam falando sobre alguma polêmica Falando sobre alguma problematização e tal Eu não sou fã de polêmicas Eu não sou fã de tretas Então sempre que eu vou postar alguma coisa mais assim Eu sempre fico com muito medo de postar Inclusive eu escrevi um vídeo Eu escrevi um vídeo? Eu escrevi um texto junto com o meu vídeo Explicando que eu tinha ficado com muito receio de postar aquele vídeo Porque eu tava com medo de haters irem me mandar mensagens de ódio Eu escrevi um texto no começo desse ano Que fez com que eu recebesse muitas mensagens não legais E aí foi percebendo que eu tinha esse receio de falar Sobre mulheres e jogos Que eu percebi que eu tinha que falar Eu tinha que postar aquele vídeo Porque é um assunto que a gente precisa falar ainda, infelizmente Mas pra minha surpresa Eu acho que foi o vídeo que teve mais views no canal E eu também tive mais inscritos do que eu normalmente teria Em uma semana E muitos comentários legais Não só no YouTube Mas a galera no Facebook Que falava comigo Então vocês são muito amor, tá? E ter essa recepção em sua maioria positiva Me deu mais vontade De vez em quando Quando eu quiser falar sobre essas coisas Eu poder postar um vídeo Se eu não tiver muito a fim de escrever sobre Ou escrever sobre Porque tem vezes que eu vou escrever um texto Às vezes eu fico pensando Ai meu Deus, por que eu vou postar isso? Porque ser uma mulher que cria conteúdo Principalmente nerd É sempre estar sujeita a receber comentários Que assim São coisas que a gente preferia não ler E sempre ser contestada E ter pessoas indo falar que a gente não entende Que a gente não devia estar aqui Eu falei isso já no outro vídeo Eu particularmente também tenho muita dificuldade Porque sempre que eu escrevo Que eu faço alguma coisa Eu tenho muito medo de alguém não gostar Porque na minha cabeça Na parte que eu não tô pensando muito Se alguém não gosta Significa que aquilo não presta pra nada E que é um lixo E por que eu continuo o blog? Por que eu continuo o canal? Eu tenho dessas as vezes Assim, de vez em quando E aí quando um texto Ou um vídeo meu Começa a ter muita view As vezes Tipo A maioria mesmo Assim De gente falando bem Eu fico com medo Eu fico assim Eu não quero que vocês leiam Mesmo que as pessoas estejam falando Ah, tá maravilhoso Eu fico assim Eu não quero Mas que ninguém veja isso Eu sempre fui uma pessoa muito tímida Eu sempre tive muito problema Em ser o centro das atenções O que meio que não combina Com uma pessoa que quer ser uma escritora Porque O escritor quer ser lido O escritor quer que as pessoas vejam O que ele tá escrevendo E ao mesmo tempo Que eu quero que as pessoas vejam Eu não quero que as pessoas vejam Então isso é meio complicado as vezes Tipo Agora Né? Com esse vídeo Mas eu fiquei muito feliz Com a resposta de todo mundo Com as pessoas que vieram falar comigo E eu achei que Eu ia receber Comentários bem piores Aliás, eu não recebi nenhum comentário Hater mesmo Minto Eu recebi um Então por mais que muitas vezes Seja difícil Pra mim Não só como mulher Mas como pessoa Fazer essas coisas Pra internet Ao mesmo tempo Eu aprendo muito Eu aprendi muito sobre críticas Eu aprendi muito a separar O que que é hater Do que que é uma crítica construtiva Eu comecei a saber lidar com pessoas Que não gostavam De alguma coisa que eu fazia E entender que não necessariamente Isso tornava a coisa Que eu fazia um lixo Mas eu ainda Nunca tô 100% satisfeita Com quase nada Do que eu faço Que é um negócio Que eu ainda tenho que trabalhar Toda vez que eu posto alguma coisa Que eu acho que vai dar muito errado E muita polêmica E aí eu vejo Que eu recebo Mais apoio Do que haters É como se eu tivesse Pra mim É como se eu tivesse Passando de fase Eu ganhei uns pontinhos De experiência aí Com esse último vídeo Que foi bem legal Então eu queria agradecer Todo mundo que se inscreveu Todo mundo que já tava inscrito Todo mundo que assiste Todo mundo que compartilha Meus vídeos E meus textos também Porque a maior parte Das coisas que eu faço Eu tá lá no blog Esse vídeo foi meio bagunça Porque não teve roteiro Esses vídeos do Veda Tirando os que eu já faria Normalmente Sem ser Veda Não terão roteiro Então vão ser uma bagunça sim E se você quiser me ajudar Com os temas pro Veda Você é mais que bem-vindo Pra me ajudar Porque eu não sei Da onde eu vou tirar a ideia Pra 30 vídeos Em um mês Gravar sem roteiro É muito difícil Porque aí tem umas horas Que eu não sei mais o que falar Mas bem É isso O Clarice vai se aventurar no Veda Eu espero que eu consiga fazer Obrigada a todo mundo Que se inscreveu no canal Obrigada a todo mundo Que curte a página do Facebook Todo mundo que segue o blog Cada um inscrito Um seguidor que aumenta Eu fico muito feliz Não se esquece De se inscrever no canal Dar joinha no vídeo Curtir a página Do Ideias em Rosto No Facebook E também visitar o blog É isso aí A gente se vê no próximo vídeo E aí E aí